Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje o papo aqui, na verdade, é o primeiro vídeo do que vai ser uma série de vídeos aqui nas próximas semanas, falando sobre essa questão de validação de diploma, conseguir licença para exercer, como transferir sua profissão, planos B e por aí vai. É o caso da profissão do ator, não existe muito uma, obviamente não, uma licença ou um diploma, porque eu não conheço um país que exija que alguém tenha diploma X, Y e Z para ser ator. Mas, de qualquer forma, é uma transição, você que é ator no Brasil e quer ser ator aqui nos Estados Unidos, ou você brasileiro que quer ser ator nos Estados Unidos, de qualquer forma, é uma transição que eu achei que valia a pena trazer aqui para a discussão. Não tem como falar sobre ser ator nos Estados Unidos sem falar um pouco dessa questão de vistos, etc, mas eu não sou advogada de imigração, então não vejam esse vídeo como um conselho legal, se você quer saber se você se encaixa, ou como se encaixar, ou como ser elegível para os vistos que vão ser mencionados aqui no vídeo, eu recomendo que você procure um advogado de imigração para ele analisar seu caso e dizer como que você pode melhorar o seu perfil, enfim, eu não sou advogada de imigração, esse vídeo tem um caráter de informação introdutória, e não só sobre vistos, mas também sobre a profissão do ator no geral aqui nos Estados Unidos, e algumas coisas que funcionam um pouco diferente do Brasil, é baseado na minha experiência, eu não vim para cá, para, diretamente, para trabalhar como atriz, eu vim no intercâmbio, vim para estudar teatro sim, mas eu acabei ficando porque eu casei, então a minha situação é um pouco diferente, mas eu pesquisei muito sobre o assunto no decorrer dos anos, então eu acho que eu tenho muito a que agregar para quem está querendo saber como ser ator nos Estados Unidos. Então fica até o final, porque no final eu vou dizer aí o passo a passo de como você tem que planejar o seu mindset, como que você tem que começar o seu planejamento, para ver qual que é a melhor forma para você vir ser um ator nos Estados Unidos. Se você é novo no canal aqui por esse vídeo, deixa eu te adiantar que eu sou uma pessoa muito direta ao ponto, muito direta e reta, eu tento sempre abrir os olhos e sim, dizer as coisas boas e como dar certo, mas também alertar para as coisas que, ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante, vem a pé no chão e por aí vai. Mas vamos lá, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é o idioma. Gente, os Estados Unidos é um país de língua inglesa. Ah, tem muito brasileiro aí? Tem, realmente. Tem muita gente que fala espanhol? Tem, realmente. Mas em Hollywood, não. Claro que vão ter os papéis que o personagem vai falar espanhol, russo, qualquer idioma. Mas os Estados Unidos é um país que a língua oficial é o inglês e não existe uma segunda língua oficial. Então, se você quer ser ator nos Estados Unidos, você tem que falar inglês. Ponto. Não tem como fugir disso. Se você é uma pessoa que não quer aprender inglês, desculpa, mas não tem como. É que nem se você quiser ser ator na França, mas você não fala francês. Sabe? Como que você vai fazer os filmes? Não teria como. Então, o primeiro passo, antes de você saber de qualquer outra coisa, de como faz qualquer outra coisa, estudo, visto, trabalho, audição, etc., é você aprender inglês num nível avançado fluente. Porque se não, não tem como. Eu vejo muita questão da dúvida do, ah, e meu sotaque? e meu sotaque? Eu acho que tem muito a diferença de você ter um sotaque que na minha opinião, eu acho muito difícil uma pessoa perder o sotaque 100%, mesmo fazendo aula ou treinando pra diminuir o sotaque, acho muito difícil. Eu assisto o filme com meu marido e, assim, metade de Hollywood é de fora dos Estados Unidos. E eu sempre pergunto, ah, você consegue ver o sotaque dele? Ele é britânico. Você consegue ver? Ele fala consigo. Ele tem um sotaque americano muito bom, mas de vez em quando eu consigo pescar que o cara não é americano. Então, assim, até gente que vem de país que inglês é a primeira língua e tinha um sotaque, de vez em quando vai escapar ali que tem um pouquinho de sotaque. E isso tá tudo bem. Eu acho que o sotaque vira um problema se ele atrapalha na comunicação. Se a compreensão das palavras se torna impossível. Daí é um pouco complicado. Mas você ter um sotaque, mas mesmo assim ser fluente em inglês totalmente compreensível e todo mundo entender o que você tá falando, pra grande maioria dos personagens, não faz muita diferença, né? A não ser que, sei lá, seja uma pessoa do interior dos Estados Unidos que tem que ter um sotaque X, não um personagem. Daí, realmente, talvez seja difícil. Mas não vai acabar com a sua carreira você ter um sotaque. Ainda mais se você estiver disposto lá a aprender o sotaque americano, o que eu super recomendo. Mas dito isso, como ser ator nos Estados Unidos? Tá, deixa eu já adiantar que não é fácil, não é rápido e requer planejamento como todo plano de sair do país pra fazer qualquer outra coisa. Você quer morar em Portugal? Você quer morar na Irlanda? Você quer um emprego de TI no Canadá? Vai precisar de planejamento, tempo e paciência. Sair do país não é assim. Infelizmente, queria que fosse, né? Porque a transição pode levar tempo, então, calma, respira e vamos conversar, tá? Você não vai decidir hoje e vir pra cá amanhã. Isso em nenhum plano de imigração. Eu vou desenhar aqui um caminho geral, né? Mas, lembrando, não sou advogado de imigração. E segundo, estamos em 2020. Ou seja, esse ano aqui é ano de eleição presidencial, o que quer dizer que, dependendo de quem ganha a eleição, podem haver mudanças na imigração americana, como já tá, né, havendo boatos aí que estão querendo mudar o sistema. Então, essas informações, talvez daqui uns meses ou ano que vem, talvez mudem. Talvez não sejam exatamente os vistos que eu estou mencionando. Então, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, dá uma pesquisada, vê como é que anda a situação, vê se alguma coisa mudou e, de novo, consulte um advogado de imigração. Então, vamos lá. Primeiro, ser ator é um trabalho. Então, pra você ser ator nos Estados Unidos, você tem que ter um visto que permita que você trabalhe. Não adianta você vir como turista, querer fazer a audição, esperar que alguém... Porque eles provavelmente vão te perguntar, que vão ver se assultar, que vão ver se é de fora, e aí você já queima teu filme. Então, visto de turista é pra turistar. Se você quer trabalhar, procure um visto que te dê permissão de trabalho. Mas, no geral, o seu caminho pra ser ator nos Estados Unidos vai cair meio que em dois projetos. e ele vai ser o projeto de estudo ou o projeto de trabalho. Ou seja, ou você se apronta aqui, você estuda aqui e arruma um opt-se depois, que eu vou explicar o que que é, ou você já é formado no Brasil, já tem suas experiências e vem direto pra trabalhar. Então, vai ser o projeto de estudo ou vai ser o projeto de trabalho. Eventualmente, o projeto de estudo vai dar no projeto de trabalho. Mas tem aí as diferenças e eu vou comentar esses dois projetos. Eu tô chamando de projeto, tá, gente? Não é uma nomenclatura oficial. É a forma mais didática que eu achei pra poder explicar as coisas nesse vídeo. Então, vamos falar desse projeto de estudo, né? Dessa jornada de estudante pra quem quer ser ator nos Estados Unidos. Que vai, basicamente, consistir em você vir pra cá, estudar teatro aqui e depois aplicar pra um OPT. O OPT, ele é uma permissão de trabalho concedida para estudantes durante ou depois que a pessoa termina o programa de estudos. Vai variar muito do tempo de duração do seu programa de estudos. Não são todos os programas de estudos que dão direito ao OPT. Pergunta pra faculdade se dá ou não. E o OPT, ele, essa permissão de trabalho é na sua área de estudo. Então, não adianta você querer vir pra cá, sei lá, estudar TI, arrumar um OPT e fazer audição. Não. Mas esse OPT tem que ser empregos na sua área. O problema do OPT e teatro é que a regra do OPT, a última vez que eu verifiquei, ela diz que você não pode ficar desempregado mais que três meses. Todo mundo que conhece um pouco da carreira de ator sabe que estabilidade não é, assim, um forte da carreira de ator, né? Então, eu realmente não sei como que funciona. Mas o negócio é, você com OPT, você tem que provar que tá trabalhando. Então, tenha isso em mente. Uma coisa interessante do OPT e de ser estudante nos Estados Unidos de uma forma geral é que o OPT ele é dado por nível acadêmico. Por exemplo, eu vim pra cá e fiz um tecnólogo de teatro. Então, eu vou pedir um OPT referente ao meu tecnólogo de teatro. Beleza. Meu OPT acabou, eu posso voltar a estudar. Beleza. Eu consigo um outro OPT? Depende. Se você, eu fiz um tecnólogo, se você voltou a estudar pra terminar um bacharel, que aqui eles permitem que você transfira os créditos e termine um bacharel, você consegue o OPT pro seu bacharel. O OPT, ele tá vinculado ao nível acadêmico. Então, por exemplo, se eu tivesse terminado o meu tecnólogo em teatro e tivesse voltado pra faculdade pra pegar outro tecnólogo em, sei lá, computação, sei lá, ciência da computação, eu não ia conseguir um OPT pra esse tecnólogo, porque eu já tive um OPT pra um tecnólogo antes. Então, tem que ser pra cima, não pros lados, a sua continuidade de estudo. então, daria pra você pegar um OPT depois do tecnólogo, voltar pro bacharel em teatro e aí pegar um outro OPT, isso rolaria. Só que depois desse OPT, você fica meio que de mãos atadas, porque ou você, como eu disse, volta pra faculdade pra depois conseguir um outro OPT, ou você volta pro Brasil pra trabalhar no Brasil, ou você começa a sua jornada do trabalho, que quem tá vindo do Brasil já com experiência no Brasil, como ator, feitos e tal, 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 poderia já vir direto pra isso. De novo, de forma gerais, tá? Não tô dizendo que só porque você tem uma carreira no Brasil que você vai ser elegível pra um visto de trabalho. A grande vantagem de você vir como estudante é que você faz contatos. Vocês vão entender mais pra frente que conhecer alguém e, enfim, contatos específicos de trabalho vão fazer toda a diferença na parte do projeto de trabalho, da jornada de trabalhador do ator brasileiro que quer vir pros Estados Unidos. Então, assim, quando você vem estudar, você tá fazendo contatos na sua sala, você tá fazendo contatos com professores e por aí vai. Então, querendo ou não, são um, dois, três, quatro anos que você fica aqui fazendo contatos. Ainda mais se você for estudar em cidades como Los Angeles, Nova York. Parece que Chicago tem bastante produção cinematográfica também, mas, assim, Nova York e Los Angeles são os polos. Então, esses contatos que você adquiriria enquanto estudante, você, obviamente, não vai ter se você tá vindo direto do Brasil, tentando vir direto com o visto de trabalho. E isso pode, inclusive, dificultar você conseguir um dos vistos mais usados pelos atores. Mas vamos falar de vir direto do Brasil pra trabalhar. Os dois vistos que eu vi que são mais procurados por atores é o O1, né, o O1, e o IB1, que é o EB1. E isso, claro, baseado nas minhas pesquisas, tá, gente? Não sou advogada. Mas, enfim, para ambos os vistos pelo site da imigração, você vai precisar comprovar a experiência como ator. Você precisa já ter uma carreira de ator estabelecida no Brasil, papéis de destaque, enfim, tem uma lista de requisitos, um advogado de imigração americano vai saber te informar melhor, vai saber analisar suas experiências melhor pra poder ver se elas são relevantes ou não. Mas, em geral, é isso, ter uma carreira de ator já estruturada no Brasil. O EB1, ele vai ser um pouco mais rigoroso em relação aos requisitos, porque, diferente do O1, o EB1, ele é um visto imigratório, ou seja, ele é um visto que te dá direito ao Green Card, que é a residência permanente americana, que é, depois de alguns anos, uma possibilidade de conseguir uma cidadania. Então, obviamente, para eles te darem o EB1, eles vão exigir muito mais comprovações da sua parte, muito mais argumentos, né, mais válidos, que realmente são advogados americanos pra realmente conseguir dar pra imigração tudo o que eles querem. O O1, ele é um visto de trabalho temporário. Então, apesar de serem requisitos parecidos, você tem que comprovar muito mais coisas. O seu processo tem que ser muito mais relevante pra conseguir um EB1, muito mais superestruturado do que pra um O1. Não, não tô aqui dizendo que o O1 é fácil de conseguir, tá, gente? Mas, comparando os dois, é mais fácil que o EB1. Porém, é temporário. Vai permitir que você fique aqui enquanto o que fez o visto ser concedido durar. Geralmente, vistos de trabalho, eles se dão ou por você ter um emprego, tipo, alguém já te contratando, preciso dele, traz ele pra cá, seja em qualquer área, qualquer visto de trabalho funciona dessa forma, é o famoso sponsor, que, no caso do ator, o sponsor poderia ser um estúdio, o que eu acho muito difícil o estúdio ir por toda, todo o processo, toda de cabeça de trazer alguém de fora podendo só contratar alguém daqui, ou um manager, que esse sim pode ser o seu sponsor, e aí ele justifica pra imigração, confesso que não sei como, essa questão é pegatícia, enfim, então, um manager ou um agent. Infelizmente, não vai ser todo o manager ou agent que vai estar disposto a lidar com atores internacionais. Por quê? Gente, lidar com a imigração é muito chato. E não é só chato, é trabalhoso e custa. Eles têm que pagar pra ser sponsor de quem tá vindo. Então, não é algo que eles vão fazer só pra te ajudar. Então, pra eles toparem ser sponsor, pra eles passarem por toda essa dor de cabeça, eles têm que ver que eles vão lucrar em cima de você. Até onde eu sei, agentes recebem dinheiro porcentagem, né, do trabalho do ator. Então, eles não vão te trazer só por boa fé, eles vão trazer porque é como se fosse um investimento de negócios. Então, se um manager falar que não trabalha com atores internacionais, que não é sponsor, que não tá disposto a ser sponsor, não veja como má fé, porque realmente lidar com a imigração é algum negócio complicado. Recentemente, então, com as leis mudando toda hora, é uma questão de dor de cabeça. Então, assim, então a minha dica é vocês mandarem e-mail, se apresente, conte a sua experiência, conte a sua história profissional como ator no Brasil, conversa e vê o que ele fala, porque não tem muito como. Se você tá no Brasil e não conhece ninguém aqui, tu vai ter que se arriscar, dar a cara a tapas e mandar e-mail, contactar o pessoal pra ver quem aí que trabalha com atores internacionais, que é sponsor, enfim. Então tá, qual é o primeiro passo? Agora vamos dar o passo a passo aqui. A primeira coisa que você tem que determinar é se estudar que é uma opção pra você. Se for, eu acho super vantagem, porque você vai ter os contatos. Essa dificuldade que eu mencionei de achar um manager que vire seu sponsor, etc, etc e tal, você talvez aqui, vendo as pessoas podendo bater ali na porta, fazer uma entrevista pessoalmente, bater um papo pessoalmente, você não vai ter estando no Brasil. Fora os contatos, fora que você vai ter uma experiência pra mostrar que você fez aqui em inglês. Às vezes você, juntando com a galera da faculdade, faz um projeto, faz uma websérie, faz portfólio, sabe? Faz trabalhos que vão virar o seu portfólio. Estudantis, sim, sem remuneração, sem precisar de vistas de trabalho, porque são projetos na faculdade, mas que podem compor aí o seu portfólio na hora de você conversar com o manager de jantir embora. Então, se você tem como estudar teatro aqui, nem que você já tenha uma faculdade no Brasil, mas venha pra cá fazer um curso de curta duração, mesmo que você não faça um curso tão longo que vai te dar um opti, mas que te dê tempo de conhecer pessoas, eu super recomendo que você venha, até porque, você vindo pra cá e fazendo um tempo, você começa a ter, você começa a se acostumar com o inglês, você começa a melhorar o seu inglês, você vê, né, vê como é que funciona, porque é diferente, não tem como, é outro idioma. Então, eu acho, eu só vejo vantagens em você vir estudar um pouco aqui teatro nos Estados Unidos. Mas se estudar aqui não é uma opção, Verônica, não, não vai dar, não é, não é minha realidade, não vou. O que eu te indico é, primeiro, crie uma carreira no Brasil, tenha portfólios, tenha trabalhos, tenha o que mostrar e converse com um advogado de imigração americano. Você pode até conversar com um advogado de imigração antes de ter sua carreira estruturada, pra ele meio que te falar o que normalmente é pedido, né, pra você correr atrás dessas coisas específicas, mas aí é contigo, quando que você vai consultar o seu advogado de imigração, mas consulte um advogado de imigração americano. Tem que ser americano, tá, gente? Não tem como você lidar com imigração nos Estados Unidos com um advogado brasileiro. Isso não existe. Então, eu vou deixar o contato da que eu indico. Eu não tô ganhando nada pra indicar ela, tá? Eu não ganho nenhuma comissão do que vocês pagarem pra ela, eu não ganho nada. Eu só realmente gosto muito dela porque ela é advogada americana, mas ela é de família brasileira, ela fala português, então ela entende o brasileiro. Sabe? Tem uns advogados americanos que não entendem muito, que jogam banho de água fria, então assim, ela procura um jeito, enquanto eu sei que existem advogados que, na verdade, só procuram um problema. Então, né? Então, enfim, vou deixar o Instagram dela aqui no box de informação, entre em contato com ela ou com o advogado que você quiser, mas enfim, entre em contato com o advogado de imigração americano porque ele vai conseguir ver seus objetivos, ver o seu portfólio, ver o que você tem, ver o que você precisa, ver o que tá faltando. Ele vai conseguir desenhar toda uma estratégia imigratória pra você e isso é sensacional porque vai te, mano, vai te dar uma direção, sabe, do que fazer. E assim, dependendo da sua experiência, dependendo da carreira que você tem, ele consegue te falar se é mais plausível correr atrás de um a um ou de um EB1. Então, essas são as minhas dicas. Ou vem como estudante e vai desenrolando aí o resto do caminho, ou já contata um advogado de imigração americano desde agora e vê como estruturar o seu caminho pra um visto a um ou pra um visto EB1. Agora, e o DRT brasileiro? Não vale de nada aqui? Não. A gente não tem um registro, um número de registro de ator aqui, isso não é algo que existe aqui. O mais parecido com isso que talvez, né, não é parecido, mas é o que a gente tem é a Union, são as Unions, que são como se fossem associações de atores. A gente tem a SAG-AFTRA, que é pra atores de TV, é comercial, e a gente tem a Equity Association pra atores de teatro. Mas quando você começa a sua carreira, você é um non-union actor, porque você não faz parte de nenhuma union, de nenhuma união. Essas associações, pra você fazer parte delas, você tem que ter, é numa vibe de pontos, né, geralmente falam três trabalhos que classifiquem pra Union, mas dependendo do trabalho, se for um trabalho bem grande, às vezes um só é suficiente, então assim, depende muito da produção, essa questão de requisitos. Não são todos os trabalhos que acumulam ponto pra fazer parte dessas associações. E por que eu tô falando disso aqui? Porque, sim, existem trabalhos em Hollywood pra quem não é union, né, existem trabalhos pra quem não faz parte de uma associação. Porém, os papéis principais das grandes produções geralmente são de atores que fazem parte da union, que são da, das associações. E pra ser dessas associações, você precisa ser cidadão ou ter um green card. Eu sei que tem atores internacionais que moram fora e que vêm aqui e fazem trabalho e voltam. Eu vou ser muito sincera, eu não sei como que nesse caso acontece, eu não sei se pra eles serem atores de destaque no trabalho, no país deles, eles consigam, é, que eles ignorem o fato de eles não fazerem parte de uma union. Não sei, talvez seja algo que só um manager possa te explicar essa questão de como que eles conseguem, papéis grandes, enfim, essa parte eu realmente não sei como, como explicar, mas eu achei válido trazer essa informação aqui, falar, né, das unions, pelo menos, que eu sinto que a pessoa não fala, talvez por ser algo que eu acho que a maioria da galera talvez não saiba realmente como funciona e tal, eu também não sei, eu só sei esse pouquinho, enfim. Mas union ou non-union, você precisa de permissão pra trabalhar aqui de qualquer forma, porque não tem como trabalhar aqui sem você ter uma permissão de trabalho. Mas é isso, espero que o vídeo tenha sido informativo pra vocês, semana que vem eu vou falar da profissão advogado, então se você é advogado ou conhece algum advogado, manda esse canal pra ele, porque, né, semana que vem eu vou comentar como que valida a profissão, como que transfere a profissão pra cá, como que você exerce como advogado nos Estados Unidos sendo advogado brasileiro. Então é isso, se inscreve no canal, estamos tendo vídeo todo dia aqui nesse mês de agosto e me segue no Instagram porque lá tem muito conteúdo diário. Um beijo e vai assistir outros vídeos, tem muito vídeo nesse canal pra você. Um beijo e até a próxima. e aí